Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e... um negocinho aí que voltou a funcionar, cara, pra alegria de muita gente, né? Nós sabemos que o jogo possui erros e erros, né? Coisas que realmente atrapalham o gameplay do jogador, inclusive a gente fez um vídeo ontem, já reportamos pra Ubisoft, tudo certinho. Se não viu, dá uma olhada lá, beleza? E alguns errinhos que favorecem a galera que quer um atalho no jogo, o que nós chamamos aí dos glitz favoráveis, né? Vocês se lembram desse cara aqui, ó? Ele é um pedinte e nós já fizemos alguns vídeos a respeito do que acontece com ele na região de Lunden. Basicamente, ele vai trigar, né, infinitamente um bug de runas, de runas específicas e com elas, né, lotadas no inventário, a gente consegue vender e conseguir aí um número absurdo de moedas, galera. Então, ó, voltou a acontecer, isso já havia sido corrigido, por algum motivo na atualização 1.1.2 voltou a bugar E antes que corrijam, tá aí, se vocês quiserem, corre pra cá, pegar quantas runas quiser e também vendê-las pra acumular grana, tá? Então, olha só, pessoal, nós estamos aqui na região de Lunden, tá vendo aí? Ó, Lunden, beleza? Você vem pra cá, nessa viagem rápida, desce aqui, ó, vem, 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 vem pra cá, ou melhor, vem pra cá, Aqui você pula um muro, pá, chega aqui. Bem nesse lugar, nós temos três pedintes, ó, um ali, outro lá e esse aqui. Galera, basicamente, pra quem não viu isso, né, nos vídeos anteriores que nós fizemos, quando isso foi descoberto pela primeira vez, basta você chegar nele, doar uma moeda. Beleza. E você sobe com a Suni. Olha a runa lá. Volta, dá outra moeda, sobe, volta, dá outra moeda, sobe, volta, dá outra moeda. E assim, galera, infinitamente, quantas vezes você quiser. O bug voltou e, com certeza, isso é por tempo limitado, beleza? Se você tá precisando de runa, se você tá precisando de moeda, cara, é agora. Vem pra essa região, dá cinco moedinhas pro cara, sobe com a Suni, volta, vai dropar pra você runa pra danar. Pode ver, ó. É rapidão, ó, fez, voltou, deu moeda, fez, voltou, deu moeda, fez, voltou. E ele vai ficar dropando runa pra sempre. Pra sempre. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí, beleza, mano. Você vai entrar no inventário, e aqui no inventário, se você olhar a sua bolsa, olha só isso aqui, mano. Ai, cacetada, velho. Olha isso, tá vendo? É muita runa, muita runa, muita runa. Aí, o que vocês vão fazer, caras? Aqui do lado, ó. Seguindo esse caminho, deixa eu ver se eu lembro, né? Eu acho que é vindo pra cá mesmo. Aqui. E vira pra esquerda de novo. É isso mesmo, ó. Aqui já tem uma lojinha. Velho, só chegar nessa lojinha e vender, irmão. Tá vendo aqui, ó, essas moedas que eu tenho? Essas pratas? É só vir aqui em vender, Chegar nas suas runinhas. E abraço. Só vou comprar, porque eu gosto de você. Ó a moeda entrando ali em cima, ó. Isso vocês podem fazer infinitamente. Até, né, que provavelmente chegue aí a próxima atualização, e isso seja corrigido. Porque sim, é uma quebra no jogo. Isso é fato. Mas, ó, a grana vai entrando, mano. Só vender. Bem de boa, né? Bem de boa, bem de boa. Olha lá, ó. Só nessa brincadeira, 1.276. Mas tem um monte lá. Se eu quiser, eu posso pegar mais. Galera, é isso. Rapidinho. Dica rápida mesmo pra vocês ficarem espertos. Caso estejam precisando de moeda ou runa, né? Esse tipo de runa. Só vir pra cá fazer que tá funcionando de novo, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter. Que é o lugar onde eu trago, né? Todas as novidades em primeira mão. E também no Instagram pra conhecer o nosso cantinho. Os bastidores do canal. Link na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.